Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou compartilhar com vocês todos aqueles produtinhos que eu amo e que eu uso sem dó, sabe? Eu uso mesmo e vou até o final com eles. Se você quiser saber, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e se embora, conferir o vídeo. Eu vi o tema desse vídeo lá no canal da minha amiga Sandra Pinato e eu resolvi gravar pra vocês também. Mas antes da gente começar essa ladainha, gente, vocês viram que eu tô num cenário novo? Olha só que coisinha bonitinha! Na verdade é o mesmo cenário, tá? O mesmo lugar. A única coisa que eu fiz foi colocar as prateleiras com objetivos bonitinhos em cima pra dar aquela decorada e ficar um pouquinho diferente. Eu confesso pra vocês que eu estou apaixonada, eu tô amando esse cantinho novo e eu espero que vocês tenham gostado também. Comenta aqui embaixo, ó. Deixa aqui o que vocês acharam pra mim. E o segundo comunicado antes da gente começar esse vídeo é pra falar pra vocês não esquecerem de votar em mim. Se você não votou ainda, gente, se você não sabe do que eu tô falando, eu estou participando de um reality show da Bill Stratus. Tem todas as informações aqui no box de informações, tá? E tem uma prova que eu preciso muito do voto de vocês. Então se você não votou ainda, ó, clica no link aqui embaixo e vai lá, vou votar na minha pessoinha. Vai lá, vai. Vai dar um pause aqui e vai lá votar. Por favorzinho. Mas então vamos lá, gente. Eu vou contar pra vocês hoje aqueles produtinhos, como eu falei, que eu realmente gosto e uso. Independente do valor, nada. É aqueles que eu sempre tô usando, sabe? Alguns eu vou mostrar eles aqui pra vocês, outros eu vou deixar uma foto porque ou tá no meu estúdio ou acabou e eu preciso comprar outro. De tanto que eu uso, não é mesmo? Mas vamos lá. O primeiro deles é o primer da Revlon, o Photo Red. Gente, eu amo esse primer. Eu já usei uns 3, 4 vidrinhos. Eu uso muito ele no meu estúdio. Eu não uso muito pessoalmente porque eu acabo aqui na minha automaquiagem testando muitos produtos mais baratinhos e tudo mais. Mas ele é um dos primers mais queridinhos da vida. Então sempre que acaba, eu compro outro e eu uso até o fim, sabe? Eu fico raspando lá o finalzinho e eu uso sem dó real oficial porque realmente ele é muito bom. Ele é perfeito principalmente pra quem tem poros abertos porque eu sinto que ele cria realmente... ele deixa mais lisa a pele. Sabe quando ele deixa aquela tipo assim, ó... Como se fosse uma massa corrida, assim, sabe? Pra alisar a parede, que o pintor vem e passa a massa corrida e deixa a parede lisinha? As comparações que a pessoa faz. Então é exatamente isso que aquele primer faz. Ele é incrível. Eu amo ele. O segundo produto que eu sempre uso sem dó é a base Studio Fix da MAC. Eu gosto demais daquela base porque é uma base que tem um custo-benefício principalmente profissionalmente falando muito, muito bom. E ela é muito boa também. Eu gosto do acabamento dela, eu gosto da cobertura. Enfim, eu uso sem dó, uso até raspado. Sempre comprando outra. E assim, eu gasto horrores na MAC. O terceiro produtinho é uma base nacional e eu estou falando da base da Quem Disse Berenice. Essa em específico eu ganhei da minha amiga Jessica Make. Já tem resenha dela aqui, ó. A base Cushel da Quem Disse Berenice. E ela é cara pra cacete, gente. Ela é bem carinha, essa base. Mas eu usei ela sem dó porque eu amei essa base. Eu amei real ainda. Ela tá no finalzinho, assim, de dar pra eu dar umas clicadinhas assim. Mas assim, ela já deu uma quase acabada de tudo. E eu uso ela sem dó porque eu amo ela. Amo, amo mesmo. Já tem resenha dela aqui no canal. Vou deixar linkado aqui pra vocês. Falando em corretivo, não tem como eu não citar pra vocês o corretivo Stantiaid Rewind da Maybelline. Gente, esse corretivo é incrível. Eu já favoritei ele aqui pra vocês diversas vezes. Como eu sei que vocês vão perguntar, a minha cor é a Light Pale, tá? Que eu sempre uso ela porque ela é um pouquinho mais clara. Então ela me dá uma iluminada. E eu amo ele. Eu uso sem dó, real oficial. Partindo para os pós. Tem dois pós, gente. Que eu tô numa fase assim. Que eu tô a louca desses pós. O primeiro deles é o da Playboy. E olha só o meu aqui, ó. Cês tão vendo que já não tem quase nada? Então ele tá na raspa do tacho. Inclusive, eu fui pra 25 de março e comprei outro. Se você não viu meu vídeo de comprinhas lá da 25, clica aqui, ó. Eu vou deixar no card pra vocês porque vale a pena assistir porque tem várias comprinhas legais. Então eu comprei outro e eu uso ele sem dó. Ele é um pó extremamente fininho e que fica muito bom. Ele dá uma cobertura veludada. Ele não fica pesado na pele. Eu adoro ele. E o outro que eu tô usando sem dó e sem piedade que é o meu preferido da vida. Eu arrisco pra vocês que ele é mais preferido. Mais preferido? Eu acho que não existe isso. Ele é mais melhor. Mais melhor. Ô, minha Nossa Senhora do Português. Ele é melhor que o da Laura Mercier. que é o pó Face Powder e o Eye Powder da Bruna Malheiros. Inclusive, eles estão lá no meu estúdio porque eu esqueci de trazer pra cá. Eu tenho dois. Um deixo lá e outro deixo aqui. E eu acabei levando os dois pra lá e esqueci lá. Gente, eu uso aquilo que nem louca. Porque ele é incrível. Ele deixa a pele maravilhosa. Não estoura no flash. É fininho. A pele fica igual bunda de nenê. Gente, eu não sei que magia que a Bruna Malheiros fez naquele pó. Porque ele é sensacional. Falando sobre contorno, gente, o que eu uso sempre? O que eu sempre falo pra vocês? E eu faço questão de usar sem dó. É a Rola. Ai, eu também. Sim, gente. É Rola. Gente, eu uso isso daqui, ó. Sem dó, sem piedade. Eu enfio na cara. Isso daqui é maravilhoso. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre usei Rola. Eu sei que não é Rola, tá, gente? Mas eu falo Rola. Dá licença. É o Rola da Benefit. Gente, esse pra mim é um contorno perfeito pra mim. Perfeito, perfeito. Porque... Ah, ó o meu, ó. Tem mais nada aqui. Ele tem um tonzinho que ele... Ele não funciona pra peles morenas, tá? Morenas negras. Ele funciona pra peles claras e morenas claras, tá? Ele é aquele contorno que ele não é frio, ele não é quente, ele é perfeito. É Rola. Gente, se eu puder ter Rola, compra Rola, porque a Rola faz diferença na sua vida. Tá puto. Amo, amo, amo e uso sem dó. Vamos pras partes dos iluminadores. Gente, se tem uma palhetinha de iluminador que, cara, como eu usei essa palheta e como eu uso ela. Ela é incrível. E eu estou falando da palheta da Nicole Guerreiro com a Anastasia Beverly Hills. A Ruby Rose fez uma palheta bem parecida. Peraí que eu vou pegar pra vocês. Essa daqui, ó, é da Ruby Rose, mas a que eu uso sem dó e sem piedade mesmo é a da Anastasia Beverly Hills. Porque foi a primeira que eu comprei e tudo mais. Essa daqui fica aqui em casa. Eu uso muito ela também, mas por ter outros iluminadores, assim, enfim, lá no meu estúdio eu uso demais a da Nicole Guerreiro. E ela é incrível, gente. Ela tem todos os tons de iluminadores. A minha tá até capengada, porque às vezes eu umedeço, assim, na hora do atendimento correndo. Eu dou uma umedecida, assim, então ela tá toda cagadinha já. Mas ela é incrível, incrível, incrível. E eu uso sem dó e ela, porque ela é maravilhosa. Eu sou apaixonada daquela palheta. Ah, e eu acho que eu já fiz um vídeo aqui no canal comparando essa da Ruby Rose com a da Nicole Guerreiro. Vou deixar linkado também pra vocês conferirem. Vamos para delineador. Delineador, tá aí o único delineador que eu falo e repito, não existe delineador melhor ou igual que nem ele. Existem delineadores parecidos, porém, igual ou melhor não encontrei, tá, meu amor? E é o 77 da Inglot. Ingló, Inglot, sei lá como que se fala, tá? Mas ele é incrível, gente. Aquele delineador, assim, ó, não tem igual, não. Tem igual, não. Eu já usei uns dois potinhos, se bem que ele dura uma vida, mas é que como eu dou muito curso de maquiagem profissional, de automaking, enfim. Falando nisso, quem quiser fazer curso comigo, se vocês escutarem, ah, só um entre parênteses aqui, se vocês escutarem voz de criança, não liga não, tá? É que meu sobrinho tá aqui em casa jogando videogame com o meu namorado. Ha! Duas crianças. Enfim, quem quiser saber informações sobre curso de automaquiagem e maquiagem profissional, aqui no meu box de informações eu sempre deixo todos os telefones pra vocês entrarem em contato, tá certo? Mas voltando, deixando meu jabá aqui de lado, voltando pro assunto, o que que eu tava falando, né? Ah, eu tava falando do Inglot. Isso. Ele é incrível, gente. Incrível. Não tem delineador que se compare. Tem alguns que são semelhantes sim, que você pode usar e você vai ter um efeito parecido. Mas igual, 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 ele é sensacional. Indo pra máscara de cílios, a Turbo 5 da Eudora. Gente, essa máscara aqui, meu Deus do céu, eu acho que eu como com farinha. assim como o... Como chama esse trem? O corretivo da Maybelline, essa máscara aqui, ó, da Eudora, que é a Turbo 5, também tem resenha aqui no canal, eu já usei uns 3, 4 tubos. Como se a pessoa não tivesse máscara pra poder, tipo assim, falar, ah, eu vou comprar outra Turbo 5. Não, não precisa, porque eu tenho 487 máscaras. Mas essa daqui é incrível, ela funciona muito, porque os meus cílios, eles são muito pequenininhos e, tipo, sem graça, tadinha, ai, é feio, coitado. Enfim, e ela consegue dar um volume bonito, ela consegue alongar e ela deixa eles ter paradinhos. Ai, não tem igual e uso sem dó e consumo, assim, demais. Vou falar sobre uma paleta pra vocês, que é uma paleta que a minha tá cheia de buraco já, tá cheia de buraquinho, que é a Tartelette in Bloom da Tart. Foi uma das primeiras paletas importadas que eu tive, foi, eu lembro que foi, a primeira paleta que eu comprei depois que eu virei maquiadora, assim, quando eu me tornei maquiadora, que eu fiz um curso profissional, acho que foi uma das primeiras paletas que eu comprei, porque eu usei muito ela em um curso com a Lê pequeno, que eu fiz VIP com a Lê, e a Lê usou muito ela, eu fiquei encantada. E, gente, aquela paleta é sensacional. Eu uso demais ela, até hoje, principalmente eu, que gosto de um estilo de maquiagem mais clássica, mais noiva, ela é incrível, ela tem todas as tonalidades que eu preciso, dá super bem pra você trabalhar muitos, muitos tipos de maquiagem com ela, sabe? Ela é incrível, incrível. E falando também em sombras, eu vou favoritar três sombras da MAC, que eu gosto sempre de comprar refil, mas são sombras que eu uso sem dó e sem piedade, porque, gente, é sério, se você deixar, você faz todas as maquiagens com esses três tons. Se deixar assim, ó, você fala assim, nossa, não, vou inovar, né, vou usar outras tonalidades, tenho outras paletas, mas se você não tiver, minha filha, se você tiver essas três cores, você faz tudo, que é a Soft Brown da MAC, vai aparecendo as sombrinhas aqui, tá? Soft Brown da MAC, Sweet Chocolate da MAC e Embark também da MAC. Gente, esses três tons de marrom são muito coringas, são essenciais, imprescindíveis, eles são fenomenais e eu uso sem dó. Outro vício meu é um Brow Set da MAC. Gente, esse produtinho aqui, esse é o segundo que eu tenho, tá? Inclusive, esse já acabou, eu trouxe aqui pra mim pra eu usar assim, com diluidor e o meu novo eu deixei lá no estúdio, tá? Esse Brow Set Beguile é um produto incrível. Ele é aquele produto assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ele é como se fosse um rimeuzinho, ele tem um tom um pouquinho mais cintilante pra você aplicar na sobrancelha, se você for falar, Michelle, nossa, cintilante na sobrancelha. Calma, segura a periquita aí porque ele não fica cintilante. Ele dá um aspecto de volume na sua sobrancelha e de naturalidade. Sem falar que dá uma clareadinha e tira aquele efeito pesado de que na hora, na hora que você faz a correção. Então, é um produto que depois, no começo eu achava meio balela, assim, sabe? Ai, tipo bobeira. Mas depois que eu comecei a usar, eu vi a diferença que ele dá na maquiagem e eu viciei, eu não consigo ficar sem, eu sou apaixonada nesse daqui. Inclusive, eu já falei várias vezes pra vocês que eu quero achar um dupe nacional. Eu já sei, eles até me falaram da Luizance e tal, eu preciso achar pra comprar, pra testar. Mas esse, ó, lindo da mamãe. E pra gente terminar, eu não poderia deixar de citar os produtos que o quê? Todo mundo sabe que eu amo, que são fixas, as brumas, gente. Como que alguém vive sem uma bruma? Não tem jeito, não tem jeito. Eu sou uma pessoa que eu como bruma com farinha. Assim, não é possível, eu acho que eu bebo igual água. Porque um tubinho, assim, de fix pra mim, eu tô falando dos fix plus, o fix da Ana Paula Marçal, os meus preferidos da vida são fix plus mesmo, Ana Paula Marçal, Nath Capelo e Bruna Malheiros. Esses são os quatro que eu mais amo, tá? E eu como com farinha. Um fix, por exemplo, pra mim, da Ana Paula Marçal, ele dura duas semanas no meu estúdio. Lógico, é porque eu tenho um volume de maquiagem, de cursos e tal, mas é que eu uso demais. Até a minha amiga que tem uma lojinha, ela vende, eu compro dela, a Camila, da New Store Makeup, ela fala, Michelle, não é possível, você vai, já acabou com isso que você comprou. E é real, gente, porque eu, sinceramente, eu sinto muita diferença na maquiagem. Um dos fix de backs que eu mais recebo das minhas clientes é em relação à minha pele, o acabamento da pele que eu faço e a duração da minha maquiagem. Elas falam, Michelle, a pele fica incrível e dura sem eu precisar me preocupar. A pele fica bonita, fica com um aspecto bonito e dura. Então, gente, um dos segredos, além, obviamente, de toda a preparação e tudo mais, é o fix. Fix realmente faz a diferença e eu uso sem dó. Nossa, gente, eu falei, né? Meu Deus do céu, eu falei pra caramba aqui nesse vídeo. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo quais são os produtinhos ou qual o produto que você usa sem dó mesmo. Que você, assim, ó, tem e compra e usa e não deixa de comprar e usa até acabar porque você ama ele. Então comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Não esquece de deixar seu like aqui nesse vídeo. O YouTube tá meio sacana com a gente, fica tirando like. Mas, ó, assiste até o final, deixa seu like, vota lá na enquete da Bill Stratus que eu tô contando muito com vocês pra gente trazer esse reality pra aqui pro canal. Tá certo? Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!